basicamente tipo assim, as pessoas ficam presas a regrinha, depois a pós-comunhão pode a música sim e tal quando você pega essa lógica tudo fica montado eu odeio as regras é que assim eu tenho até uma live que eu falo assim o músico litúrgico do pode e não pode existe um músico litúrgico que ele só quer saber responde rápido pode ou não pode ele não tá muito preocupado em entender o funcionamento da coisa, entendeu acho que o que tá por trás de tudo quer dizer, o Papa Pio X tem um trabalhão de escrever um documento sobre a música, porque ele tava tendo um problema sério, porque ele tava fazendo ópera dentro da missa e olha que vamos ser sinceros, comparado com hoje em dia tava até bem, né por exemplo, você ouve Ave Maria de Schubert, ou então Panis Angélicos aquilo é ópera aí você vai dizer, como? o que não tem é em latim, não sei o que não é a letra não é o texto é uma melodia acompanhada de bel canto ou seja, um estilo, uma técnica operística foi inventada pra ópera pra teatro então, aquilo é ópera e você, hoje se eu vir na missa você acha o máximo pra você ver o nível que a gente chegou, né os tradicionais ficam encantados de se escutar e mal sabe que o Pio X tava combatendo isso entendeu tava tentando trazer o canto gregoriano de volta e que ele fosse inspiração pro resto o pessoal deve olhar assim ah, esse cara é gregoriano, né pô, então ele não deve admitir de jeito nenhum qualquer outra coisa só pode cantar gregoriano em latim do início ao não, gente o que eu quero que vocês entendam e eu até fiz isso até fiz uma aula até pra Vivi no principal a pergunta era o futuro da música litúrgica a gente tem que entender que todos os períodos históricos e suas culturas musicais eles são equidistantes ao canto gregoriano enquanto canto não estético não da estética mas enquanto música litúrgica ele é a música litúrgica por excelência o Pio X me explicou isso por que ele é a música litúrgica por excelência porque um ele tem a sacralidade você não ouve canto gregoriano na academia fazendo uma alhação nem dá também você não ouve canto gregoriano você até ouve mas assim eu costumo desaconselhar estudando não faz sentido isso você vai ouvir canto gregoriano rezando e melhor ainda se for na liturgia ele é um canto separado pra isso claro que o pessoal fez experiência na década de 70 que o canto gregoriano ficou famoso virou assim é uma coisa meio do auge da gnose do gnose momento Orlando Fedeli aqui professor Fedeli um abraço então o auge da gnose que foi aquele período década de 70 movimento hippie aí estourou horóscopo estourou nova era escambau nova era e aí o canto gregoriano era um canto que tinha essa pegada que poderia me dar aí a gente ouvia gregoriano com som de passarinhos uma coisa meio assim meio panteísta contato com a natureza não gregoriano não é isso transformou o gregoriano numa espécie de droga musical é a maconha que você escuta você fica relaxado exatamente gregoriano não é isso também tem um aspecto do afeto também move os afetos também te deixa num espírito oracional mas não é só isso aliás isso é a menor parte mas ele é sagrado esse é o primeiro elemento ele é sagrado o segundo elemento de um canto litúrgico inspirado no gregoriano ele é um canto que o próprio padre Paulo falou lá na palestra ele tem bontà delle forme o que que quer dizer isso isso que o décimo escreveu em italiano ele tem bondade da forma ou seja entre aspas beleza mas o que que é beleza beleza no sentido até agostiniano de proporção de equilíbrio de número você já viu aquelas fotos que tem traçado aquele número número áudio é exatamente então tem tem essa questão numérica da beleza que a beleza o pessoal confunde uma coisa né eu tava vendo até segunda a live da alegria do padre Paulo foi muito boa por sinal ele falou uma coisa que eu posso trazer pra cá pra música a gente acha que a alegria é prazer então tô sentindo prazer então fico alegre claro também tem prazer na alegria mas não é isso a gente acha que beleza também é prazer um prazer do olhar no caso prazer do olhar prazer dos sentidos prazer do movimento corporal quando a música ela é dançante então a gente acha que a beleza a beleza não é isso beleza objetiva e a beleza tem essas duas questões ela mexe com afeto mas por que porque ela tem uma proporção uma questão numérica por trás que a gente não sabe até hoje explicar como acontece essa conexão entre intelecto e afeto a beleza mas acontece o ser humano mas acontece quando a gente está preparado pra perceber isso se a gente não tem contato com coisas belas bem feitas a gente não vai desenvolver essa capacidade a gente tem que ser treinado a gente tem que ser educado uma criança educada a falar uma criança educada a se alimentar tem que ser educado a ouvir também é como acontece com qualquer tipo de assim a gente tem que treinar todos os nossos sentidos então até pra comer por exemplo uma pessoa que está só acostumada a comer comida sei lá salgadinho se você bota ela no restaurante do Alex Atala ela não passa meia hora lá dentro ela não dá conta entende então é um é um treino é um exercício do do paladar do olfato da audição você saber apreciar aquilo é um exercício um tanto no caso da beleza ainda é pior porque também é um exercício intelectual não somente um exercício do gosto mas é também compreender tem um livro que fala muito bem disso eu tenho inclusive aqui que é esse aqui a beleza do Roger Scruton inclusive o livro é muito bonito por sinal se você não quiser ler assista ao documentário tem no youtube tem no youtube o documentário sobre o assunto Sir Roger Scruton finado faleceu infelizmente eu gosto muito e aí e aí e aí e aí Obrigado.